Júlia, finalmente você aqui à frente dos negócios, suas irmãs dando de mamar, cuidando de crianças. Isso, e a gente aqui representando a empresa. Quando a gente pode, a gente ajuda elas também. Mas hoje a gente está aqui, feliz na Expo Vinicius mais uma vez, recebendo você, todos os nossos clientes, muita felicidade. E emprestando essa simpatia da família Salton, como as suas irmãs. Muito obrigada. Manda um beijão para elas, tá bom? Pode deixar que eu mando. Obrigada pelo carinho. Que é isso. Beijo.